Platino, você tá bom, bem? Começando então, né, galera, aquele final de semana insano, bem, já desejo um final de semana muito top, galera, um ótimo final de semana pra você e pra toda a sua família. E também, galera, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, comenta no vídeo, eu vou ter o maior prazer de responder você e todo mundo, tá bom? E compartilha o vídeo com os seus amigos, bem? Bom, galera, começando aqui o nosso vídeo de last, então, galera, o segundo vídeo, né, da série solo. É, aparentemente, galera, o servidor tá vazio, não tem ninguém no servidor, é, é bem provável, galera, que tenha acontecido aquilo que eu falei pra vocês, né, a dica que eu sempre passo pra vocês, galera. Como nesse servidor você não consegue upar a base pra ferro, é, então é bem provável, galera, que as pessoas fizeram, é, os canas que tem no servidor fizeram aquilo que eu falei pra vocês. Porque quando eu entrei no servidor, galera, tinha cinquenta e duas pessoas no servidor, tá? Então eu escolhi o servidor que não tava nem lotado e nem vazio, né, tropa, tava um servidor bom pra jogar. Então eu entrei aqui, galera, e tem cinquenta e duas pessoas no servidor, porém, não tem ninguém no servidor, galera, tem, tá mostrando lá cinquenta e dois, só que aqui dentro do mapa não tem ninguém, galera. Você não encontra ninguém na rua, você não encontra uma base, você não encontra nada, galera, aparentemente o servidor tá vazio, vazio. É, bom, mas então, galera, pode ter acontecido aquilo que eu falei pra vocês, né, tropa? É, os caras, como esse servidor, esse novo modo de jogo, é, batalha sangrenta, você não consegue upar a sua base enquanto você não intermediar a bancada, né, mas intermediar a bancada demora de um a dois dias, galera, Porque depende do tempo, tá? Não depende do que você fizer. É, bom, galera, deixa eu tentar pegar o que... Ah, não tinha, a caixa não tinha nada quase bom, né? O luxo também, galera, das salas, como eu falei pra vocês, não vem muito bom, tá? Nossa senhora, 14 de vida. Quase que o alfa vai pro Beleléu aqui, bem. Mas enfim. É, então, galera, aqui, como eu falei pra vocês, pode ter acontecido aquilo que eu falei pra vocês, galera, da dica que eu passei pra vocês, né, os clãs, eles entram no servidor, fazem uma base gigantesca, é, deixa de pedra, porque não pode upar pra ferro, não consegue. É, e enche a base, galera, de forja, é, queimando ferro, essas coisas, e voltam só no outro dia, galera, porque no outro dia você já consegue upar a base pra ferro, tá? Só que, galera, eles não tem noção de que o alfa tá no servidor, bem, então, quando o alfa tá no servidor, galera, parte madeira e de pedra, o alfa vai estourar na bomba óleo, bem, porque eu já tenho 150 bomba óleo, galera, travada, é isso mesmo. Então, galera, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, bem, porque amanhã tem vídeo insano de raid, tá bom? É, e também, galera, nossa, nem máscara eu tenho aqui, meu Deus, agora que eu reparei, troca, meu Deus do céu, eu não tenho máscara, eu vou voltar, eu vou ficar aqui fora, esperar encher a vida. Ó, tá uma moto, ó, aqui tem 8 de combustível, eu vou pegar essa moto, porque 8 de combustível, ó, tem um bichinho aqui, eu vou matar, vou fazer combustível, volta aqui, bichão, latim! Ó, tem 8, 12 agora, né? 12 de combustível, acho que dá pra gente, não, 10, né? Ah, não, tem mais 2 fabricando, tinha 4, então era 12, né? Então, faz mais 2 fabricando ali, dá pra gente chegar pelo menos lá perto, né, troca? Bom, galera, hoje eu fui fazer na sala de cartão, é, eu achei uma bala de lança, troca, é uma coisa que eu não gostei muito, galera, eu gostei muito de vir, é, o tanque de guerra, tá? O tanque de guerra, eu achei muito top, galera, vir um tanque de guerra pro leste, né? É um jogo meio que de, é um jogo de sobrevivência, galera, e ao mesmo tempo um jogo de guerra, né, troca? Então, é uma, é uma guerra, é pra sobreviver, né, no caso é os dois, né, você que errei é pra sobreviver. Então, galera, eu acho que numa guerra, o tanque de guerra seria muito top, troca, é a melhor coisa que eles pensaram em fazer. Então, foi uma atualização muito top que veio, porém, galera, a bala de lança, né, do, do tanque, eu achava que ela vinha junto com a fórmula, né, e não. A bala do lança, você tem que achar ela na sala de cartão. Nossa, já acabou o combustível, que isso? Nossa, tem 2 de combustível, vamos fazer um teste, galera, vamos ver até onde que vai com 2 de combustível, vamos ver. Sem apertar pra ir mais rápido, tá, não pode apertar, se vai apertar, não vale. Na verdade, se você apertar, ah, já acabou. Mas vai um pouquinho mais pra frente ainda, vamos ver até onde ela vai. Caramba, troca, parece que com 2 de combustível ela vai mais longe do que com 10. Oxi, ah, não, começou a bugar, já acabou o combustível, vou deixar ela aqui. Vou tentar fazer a sala de cartão aqui, galera, até agora não achei ainda nenhuma máscara, não achei nada ainda. Santrage, ó, tem um tal de Santrage aqui no servidor. Olha aqui, olha aqui. Oi, bem, tô te vendo, Platin. Opa, olha o lootzinho, bem. Oh, meu Deus, obrigado pelo loot, Pest Nossa, que apesar que é um loot lixo, né, é um loot ruim. Mas eu vou pegar igual, né, porque todo loot é bem-vindo. Olha, ele quebrou um bastão. Quebrou um bastão farmando rua pra deixar pro alfa, né. Acho que ele desistiu, né, quebrou o bastão, fui, ah, não, meu bastão quebrou, eu não consegui nada de peça. Já tomou uma no guardador de chapéu. Opa. Airdrop caindo? Meu Deus, acabei de sair do aeroporto, cara. Caiu o drop do aeroporto. Bom, tropa, eu vou fazer essa área de cartão aqui e vou ir lá. Eu acredito, galera, que ninguém vai nesse drop não, porque aparentemente não tem ninguém no servidor. Como eu falei pra vocês, tinha 52 pessoas no servidor quando eu entrei. Ah, eu entrei ontem, no caso. Só que quando eu entrei no mapa, galera, no mapa não tem ninguém no servidor. Tem base pra todo quanto é lugar. Mas não tem ninguém online, não tem ninguém jogando no mapa, galera. Farmei rua, farmei fazendo essa área de cartão sozinho, como vocês viram no vídeo de ontem. Não aparece ninguém, galera. Literalmente ninguém no servidor. É, então, galera, pra você que joga solo, né, e não tem muito tempo pro jogo. Enche a minha vida aqui, galera, porque eu tô quase morrendo de novo. Vamo correndo, porque até agora não achei máscara ainda, tropa. Vamo arriscar aqui, tentar achar uma máscara. Porque até pra ir lá pro aeroporto, a gente precisa de uma máscara, né, tropa, de qualquer jeito. Nossa, 14 de... 14 já morrendo ali, já, ó. Quando chegar no instinto, ele começa a perder a vida, né, tropa? Meu Deus, cara, a gente não vai achar nenhuma máscara, o tanto de caixa que a gente já quebrou, tropa. Se eu tivesse de máscara aqui, galera, vocês podem ter certeza, se eu tivesse de máscara, cada caixa dessa que eu quebrava, que eu quebrasse, ia ter uma no mínimo umas 3, 4 máscaras, tá? Porque no leste é assim, quando você consegue uma coisa, aí tudo quanto é caixa que você quebrar, você acha. Igual a C4 que eu falei pra você, né, tropa, enquanto você não tem a C4, você não acha em lugar nenhum. Depois que você acha ela a primeira vez, toda sala de cartão roxo que você fizer, você vai achar. Até na sala verde, né? Ah, galera, tem também uma nova arma, né, galera? Eu achei ela muito top, galera, essa nova arma aí, ela arranca 108 de dano, né? Ela é um pouquinho, é 2 a mais de... não, 3 a mais do que a M4. E ela usa a mesma munição da M4, né, que é a 5-5-6. E você acha ela muito fácil, galera, você acha ela muito fácil na sala de cartão, hein? Nas salas de cartões. Ah, galera, também falando sobre o tanque, né, de guerra, eu falei pra vocês. Então, galera, eu achava que quando você comprasse o tanque, você ia... não tinha esse negócio, você ia procurar a fórmula, né, de... É procurar a bala, né, dele, né, o lança dele. E também, galera, o leste... Ai, meu Deus, morri, tropa, não deu tempo de pegar a coisa, olha só que, meu Deus do céu. Bom, eu vou dar liberação, eu vou aproveitar, vou lá no aeroporto, tem uma cama aqui, ó. Vou aproveitar, ver se tem alguém no drop. Se não tiver, eu já vou abrir o drop, depois eu volto aqui buscar o loot. O loot demora 10 minutos pra abrir. Os 10 minutos que eu demoro pra abrir, eu... Olha isso aqui, buguei esse. Bom, eu vou lá fazer o... eu vou lá tentar abrir o drop, galera, ver se não tem ninguém ainda, né. Até agora não tem ninguém aqui, se eu estiver aqui perto, né. Ó, o dropa tá caindo agora, galera, não apareceu ninguém ainda, meu Deus do céu. Tô falando pra vocês, galera, o servidor tá morto, tá morto. Galera, então pra você que joga só, tropa, tem vários tipos de servidor, né. Tem o modo captura, tem o modo guarda, que tem o horário de raid. E agora tem esse novo modo também, galera, Batalha Sangrenta. Esses modos aqui, tropa, é muito bom pra você jogar, tá. Pra você que não tem muito tempo de jogo. É, aparentemente não tem muita gente que joga eles, galera. Então pra você que joga só, né, que não tem muito tempo pro jogo. É, como eu falei pra vocês, tropa. Vocês entram aí no servidor, é, no terceiro ou quarto dia. Que já vai tá podendo passar a base pra fé, tal. Então você entra no primeiro ali, faz a base bem escondida. Se for no outro mapa, o mapa é gigantesco, né, tropa. Então você consegue fazer um mapa, é, uma base muito grande. E como você não tem muito tempo, a vez, pra jogar. Ó, tem um carrinho aqui, ó. Acho que eu tenho um pouquinho de combustível, eu vou aproveitar e vou lá. Agora eu vou pegar meu loot aqui, galera. Depois eu vou lá pro aeroporto pegar o drop, né. Aparentemente, acho que ninguém apareceu ainda, ninguém morreu. Eu confio pra vocês, galera. O servidor, né, tá, tá morto o servidor. Tá morto, mano. Não tem ninguém aqui, tropa. E você, ó, sai lá no servidor. Quando você volta, tem 52, 53 pessoas. Online, né, jogando. E você entra aqui e não tem ninguém. Então pode ser bug também, né, galera. Bom, depois da atualização também, galera, que teve de quarta-feira. Vocês podem ver que as salas de cartões, é, elas mudaram de lugar, né. Tudo, na verdade, mudou de lugar no mapa, né. Agora, cadê meu loot? Ah, tá aqui. Achei. Ah, ó, o... Ah, é, a ortiga, né, que eu ia pegar aqui e não peguei. Morri olhando por ti, coitadinha. Ó, mais 20, acho que dá pra enxergar pra mim mesmo lá perto, né, tropa. É, depois dessa atualização, galera, parece que o mapa tá mudado de lugar, né. Tipo, você tá na treino da sala de cartão, aí você olha no mapa, você tá bem longe da sala de cartão, né. Tá tudo bugado, tudo lagado, né. Mas, enfim, é Leste sendo Leste, né, tropa. É Leste Day Bug, como eu falei pra vocês. Não é Deste Day Hules, né. É Leste Day Bungs. É... Bungs, né. Querendo falar difícil. Alfa, é Leste Day Bug. É bug. Não tenha medo de falar bug. Encha a boca. E fala bug. É Leste Day Bug. Infelizmente, né, galera, é um jogo realmente bem abandonado mesmo, galera. Eu não sei o que que eles têm na cabeça, galera. Um jogo tão top desse, tropa. Eu, sinceramente, eu nunca achei um jogo na minha vida, até hoje. É um jogo melhor do que o Leste Slange, né, pra você jogar em celular, galera. É, então, pra mim, tropa, até hoje foi... Nossa, já acabou com o motivo de novo. Bom, mas chegamos aqui perto, pelo menos, né. Pra mim, o Leste até hoje foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida, galera. Jogo de tiro, né, que eu amo jogo de tiro, sobrevivência. E, pra mim, o Leste foi o melhor jogo até hoje, tropa. Ah, ali eu não consigo consolidar muito perto da... Acho que do aeroporto, né. Se eu tivesse já feito um pouquinho pra cá. Bom, mas eu coloco aqui. Eu não vou upar pra pedra, não. Vou guardar meu lootzinho aqui e vou lá buscar o drop. O que que tem aqui? Peça. A peça a gente precisa muito, tropa. É uma coisa muito importante no início do servidor. Muito, muito, muito. E as peças. Vou colocar mais baú aqui, meu Deus. Nossa, já encheu os dois baú ali. Beleza, vamos lá. Não vou upar pra pedra aqui, não, galera. Senão vai ficar tudo na hora usando pedra. Coloca duas ali, se o cara quebrar uma, já mostra a notificação. Eu já dou liberação, nasce lá dentro e já upa a parede pra pedra. Aí o cara já não raiva mais. Beleza, galera. O drop parece que já tá abrindo aqui, ó. E não vem ninguém, como eu falei pra vocês. Aí já abriu. Pô, mas também um drop desse, pelo amor de Deus. Eu sou o last day bug, splat! Olha isso, tropa. O que que eu vou fazer com isso aqui, mano? Eu vou triturar. Eu vou triturar de raiva. Bom, o chip não vou triturar, não. Não, eu vou triturar, sim. Tem quase dois baús de chip lá na base. É de uma base que eu ridei, galera. Amanhã eu vou trazer o vídeo pra vocês, tá? Desse ride que eu falei que eu tô falando pra vocês aqui. No mega ride, galera. Uma base muito grande, com 12 pessoas no jogo. É dentro da base. E ninguém online, galera. Quando eu finalmente achei o gabinete da base, o cara logou, tropa. Mas aí não adiantava mais, né? Eu até deixei a cama deles lá, mas depois eu quebrei, né, galera? De medo.